Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A lenda mais assustadora do Brasil. É lá do canal do JJ, já tem tempinho que eu me trago aqui, eu achei interessante esse título. No caso, não foi ninguém que me sugeriu, eu que decidi pegar aqui pra ver com vocês. Então só pra acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e bora ver quais são... É, é, qual é, melhor dizendo, essa lenda, né? Eu sei que no Brasil tem muita parada assim, mas eu tô me cagando, tá ligado? Eu sou agente negão, garai, não tenho medo de nada. Então só pra acompanhar aqui naquele mesmo esquema pra saber que mistério é esse, que parada é essa, que lenda é essa? Mas assustadora do Brasil, eu também tô querendo saber, então bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Rei Desapoderosa Black Shark está ali em cima, pegue, beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre de Mária! Uau, qual é, qual é, qual é a lenda? Esses dias eu tava navegando nesse oceano que é a internet, até que eu me deparo com esse vídeo. Uau! 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 Tô, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Muitos vídeos, e apesar do som de uma onça ser bem bizarro, ele não se parece nada com o do vídeo. Dê uma olhada. Nem um pouco parecida. Parece uma mulher lá, sentindo dor de parto. Caralho, sim. Então, acontece que algumas pessoas estavam falando que esse grito vinha de uma criatura chamada Matinta Pereira. E quando eu joguei esse nome no YouTube, aí sim eu achei muitas coisas bizarras. Uma das principais é que essa criatura era conhecida por gritar, assoviar e perturbar os cachorros. Dê uma olhada nesse outro vídeo. O meu objetivo com essa série de criaturas bizarras é decidir de uma vez por todas qual a lenda mais assustadora de todos os tempos. Inclusive, caso você tenha alguma a qual acha que bate de frente com as já apresentadas, os skinwalkers e os lobisomens, sinta-se à vontade pra comentar aqui embaixo. Mas, sinceramente, eu não esperava que uma lenda brasileira entraria nessa lista. Mas, realmente, essa lenda é muito estranha. Quem é essa tal de Matinta Pereira que fica gritando à noite? Bom, eu separei alguns clipes bem interessantes aqui pra vocês. E essa lenda do Brasil vai te surpreender. Lembrando, caso você queira fazer vídeos e aprender a editar junto comigo, o meu treinamento vai estar aqui na descrição. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Aqui no Brasil, existem diversas aves que produzem sons bizarros durante a noite. Por conta disso, muitas lendas surgiram. Porém, esta é um pouco diferente das demais. Segundo a lenda, a Matinta Pereira, assim como os skinwalkers, possuiria a habilidade de se transformar em várias formas. A principal seria um pássaro que atrapalaria o sono de casas isoladas aí do interior. E ela incomodaria de tal forma que a pessoa se obrigaria a levantar da cama pra ver quem estaria fazendo aquele sono. Quando, então, a pessoa saísse na porta ou na janela, sua verdadeira forma era revelada. Uma velha bruxa. É, hein? A parte mais interessante dessa lenda é que ela se transforma em um pássaro de nome Rasgamortalha, uma ave muito arisque e rara. Ela vive no meio das florestas e bosques sem ninguém por perto. Mas, vez ou outra, pousa em telhados e fica cantando a noite toda. A Matinta costuma aparecer durante a noite ou a madrugada, perturbando o sono das pessoas. Dizem que ela vai até a casa pedir algum favor ou item. Se a pessoa não der, ela retornará na noite seguinte. Porém, agora, em sua forma real. Fazendo esses barulhos bizarros e amaldiçoando aqueles que moram na casa. Ok? Esta bruxa moraria sozinha em pântanos e florestas. Outras versões dizem que ela é vista até mesmo em cidades e fica ali assoviando de uma forma a qual ninguém consegue dormir. E só sai quando ganha o que quer. Caraca! O que é isso? É cigarro não, né? Não, né? Nada a ver. Mas, o que seria uma bruxa? Afinal, ao longo dos anos elas foram retratadas de todas as formas, em diversas culturas e vistas em praticamente todo o mundo. Tradicionalmente, as bruxas são retratadas como mulheres que praticam magia negra. Muitas vezes associadas a rituais ocultos, feitiçaria e conexões com forças sobrenaturais. No entanto, a concepção de bruxas também pode ser encontrada em tradições folclóricas e religiosas mais antigas. Onde eram vistas como curandeiras, sábias ou praticantes de magia benéfica. E eu acho que essa última situação é a que mais se encaixa com a Matita Pereira. Apesar de ser uma lenda brasileira, pelo mundo conseguimos ver vários relatos semelhantes de bruxas que vão até casas de pessoas à noite pra pedirem algo ou perturbar o sono das pessoas. E esse é um dos exemplos. Já nesse outro, o comportamento da criatura é basicamente o mesmo. Esse vídeo foi gravado há anos atrás na Colômbia. Ah, imaginei. A imagem é péssima, porém não vejo motivo para uma mãe assustar seus filhos por causa de uma suposta bruxa. Então, eu não sei se isso foi uma cópia de lendas lá de fora ou se os brasileiros mesmo criaram. O que a gente sabe é que a Matita foi vinculada com bruxa ao longo dos anos. E se eu te disser que existe uma versão gaúcha dessa lenda. E muitas vezes até mesmo confundida. Muitas pessoas pensam que é a mesma coisa. E essa criatura do sul é conhecida como Gritador. Se caso um dia escutar esse grito aqui... Continue o seu trajeto e o ignore. Pois se você o responder, ele chegará mais e mais perto. E o grito, que parecia estar a quilômetros, será abradado a metros próximos de você. E ele te acompanhará até o resto do seu trajeto, gritando em seus ouvidos de uma forma terrível. Mano, você até é maluco. Mas por que esse ser gritaria nas matas como se estivesse precisando de ajuda? Qual seria a resposta pra isso? Segundo as histórias, este homem morava em uma fazenda na região sul do país. E o pouco que sabíamos dele era o fato de que ele era um homem que tratava muito mal a sua mãe. E até mesmo batia nela. Pois bem, nesses locais de interior é bem comum ocorrer em bailes e danças em geral. Em um deles, ele ensilhou o seu cavalo e foi tomar um banho pra ir pro baile. Acontece que esses eventos no interior são raros. E ele aproveitou e tomou aquele banho longo. Ele ficou horas e horas lá se esfregando, limpando a unha, etc. Ok. Sua velha mãe, vendo que já estava anoitecendo e também percebendo que o animal estava com fome, largou o cavalo no campo e este se foi longe, muito longe no campo. E quando o cabra saiu do banho, cadê o cavalo? Percebendo o que a mãe tinha feito, ensilhou a velha e montou em sua própria mãe como uma forma de castigá-la por ter soltado o cavalo. Mas ela não aguentou muito tempo. E o peso do homem tirou a sua coluna do lugar. E ela ficou deitada no chão, no meio de uma mata. Mas antes de morrer, jogou uma maldição no próprio filho. De que esse nunca mais acharia o caminho de casa. E de que nem o céu e nem o inferno aceitariam. E até hoje, ele vaga nas florestas, gritando por ajuda. Tentando achar uma direção para casa. Quem o encontra e responde, vira uma vítima de suas angústias. Pois como ele não pode mais se encontrar, grita nos ouvidos da pessoa como uma forma de ser notado e ajudado. Mas ele é só uma alma solta por aí. Que vaga as florestas do sul e nunca poderá achar a salvação. Muito bem, agora chegou a hora da nossa votação. Comenta aqui embaixo. Lobisomens, Skinwalkers ou Matinta Pereira. Qual deles é a lenda mais assustadora? Bom, eu vou ler todos os comentários para dar um veredito final. Porém, na minha opinião, por enquanto, a lista está assim. Lobisomens em primeiro. Matinta Pereira em segundo. E Skinwalkers em terceiro. Mas, cara, se você conhece uma lenda que pode deixar essas outras parecerem uma historinha de criança, comenta aqui embaixo que essa série pode estar se estendendo muito mais que isso, tá? Porque o objetivo dela é simplesmente descobrir a lenda mais assustadora de todas. Então, não se esquece do like. Lembrando, meu treinamento está aqui na descrição. Aqui foi o JJ. E até o próximo vídeo. Isso aí, tamo junto. Sange aí, bro. Bolados. Isso aí, gente. Desde já, quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e, talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! E esse daí foi o JJ trazendo para nós a lenda mais assustadora do Brasil. E, cara, na minha opinião, sendo bem franco com vocês, eu acho que vocês já sabem, né? Mas eu, particularmente, não acredito em essas paradas. Embora, assim, seja realmente assustador. Mas não é aquela parada, assim, na minha opinião, algo sobrenatural. Sei lá, não estou dizendo que eu não acredito em um sobrenatural, não é isso. Mas, sei lá, isso daí realmente parece uma história de terror para a criancinha, tá ligado? É claro que, tipo, se eu, de repente, estou passando numa estrada, assim, de terra, só mato e tal, e do nada eu tenho uns gritos, eu não sei se eu paro não, tá ligado? Eu saio andando direto, não estou nem aí, meu irmão. Se a minha esposa, ah, não, mas vamos ver se estão precisando de manhã, a gente vê aí se alguém vai lá, liga para a polícia, não sei. Eu não vou me arriscar, tá ligado? Mas agora, é, sei lá, mano, o negócio de o cara estar com a alma presa lá no mato, lá, e não vai nem com o céu nem para o inferno. Mano, a mãe dele era o quê, mano? Que você é louca? Caraca, mano, ela é deus, por acaso? Enfim, cara, é um exagero, tá ligado? Nessas lendas, obviamente, até para poder ser uma boa história de terror, na minha opinião. É assustador os gritos? Com certeza é, não vou enganar. Se eu passo, mato a noite, assim, não paro também, não. Mas, agora, exagerar esse ponto de falar que é uma alma que não foi nem com o céu nem para o inferno, e está vagando ali para sempre, só para ser anotado e para perturbar os outros, não sei não, isso daí, para mim, não procede. Mas, para você, deixa nos comentários o que você acha, e se vocês quiserem que eu realmente traga o dos skinwalks e dos lobisomens, eu provavelmente vou trazer assim mesmo, mas eu queria a opinião de vocês, deixa nos comentários se vocês quiserem que eu traga esses vídeos também. É claro, deixa nos comentários outros vídeos que vocês querem que eu assista junto com vocês. Eu vou ficando por aqui, dá uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora, e é isso, tá? Não deixe de comentar para eu poder saber a sua opinião, e, é claro, para poder me engajar também, o que isso ajuda pra caralho. Então é isso, vou ficando por aqui, até a próxima. E valeu, bye!